Depois de tudo isso, eu vejo inacreditáveis pessoas correndo para cima e para baixo. É simplesmente inacreditável. É inacreditável o que acontece em uma guerra. Então, ouçam o que o vigia fala na Terra, porque ele vê longe. Esta é a vantagem que vocês têm, porque eles estão aqui e eles veem o que está vindo e como está vindo e quanto terrível é. Então, que vocês podem se preparar, vocês podem mitigar estas coisas, porque o Deus Todo-Poderoso é muito justo. Quando ele traz a advertência, ele também traz um conselho justo, um conselho novamente. Eu vejo um juízo de Deus vindo a Kenia, eu vejo muitos fogos e ele menciona naquele dia, você vai querer que os seus filhos e as suas filhas voltem para casa, vocês não vão querer que eles estejam em um lugar mau quando eu vejo vocês procurando seus filhos em um lugar muito ruim. Eu vejo vocês procurando seus filhos em um lugar muito ruim, que é o necrotério. Então, arrependam-se, humilhem-se, joguem fora o orgulho e venham aos dois profetas do Senhor para receber conselho daquilo que o Senhor quer. E nós queremos poder ajudar vocês a evitar isto, este desastre que a qualquer minuto está vindo. O Messias está vindo. Lembre-se que arrependimento é sempre bom, vai trazer vocês para o reino de Deus, vai trazer avivamento na terra. Há um grande investimento do Senhor neste lugar, nesta terra. O avivamento agora é do Senhor e está pulsando através desta terra, aleijados estão andando, cegos podem enxergar, surdos ouvir, mudos falar, somente aqui. Então, estes são os requisitos do Senhor sobre vocês, o nível de responsabilidade que o Senhor está colocando sobre vocês. Então, o seu orgulho sobre esta nação, joguem fora o pecado. Então, o orgulho sempre vai levar vocês para o inferno. Então, se tem uma coisa que o sangue de Jesus não pode lavar, é o orgulho. O Senhor não pode te ajudar, a não ser que você entenda que você tem um problema. Se você não entender que você tem um problema, ele não pode te ajudar. É por isso que você tem que jogar fora o orgulho e vir. E o Senhor Todo-Poderoso vai ajudar a terra, mas eu vi o juízo de Deus vindo, é inacreditável, insuportável, e ninguém pode suportar. Ninguém vai escapar disso, isso é sério. E, novamente, as reuniões que nós tivemos com os parlamentares, eu espero que aquelas reuniões continuem para que agora nós possamos preparar o arrependimento nacional, que muitas pessoas sejam envolvidas, e nós vamos discutir na sexta-feira para que isso possa ser lidado antes que seja tarde demais. O Messias está vindo. Por favor, arrependam-se e apartem-se do pecado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Povo abençoado, o Senhor falou novamente a respeito do severo juízo que está vindo ao Quênia. Nós precisamos nos arrepender. Legenda Adriana Zanotto